O 365 Mês no Vale te mostra o Világio Dei Monte, uma verdadeira vila italiana que se forma aqui no interior de Doutor Ricardo, a terra do Filó. Vem com a gente conhecer o Vale do Taquarim. Na calmaria da Serra do Vale do Taquarim se forma uma pousada com proposta inédita. No português Vila Entre Montanhas, o Világio Dei Monte se inspira na colonização italiana para bem hospedar os turistas que passam pela região. Planejado desde dezembro de 2021, a pousada terá inicialmente três casas coloniais. Os espaços reaproveitam madeiras, aberturas e objetos antigos para conectar ao passado, sem perder o requinte da arquitetura industrial moderna. Fogado em casais, a Casa Reggio Emília é a mais sofisticada de todas. Tem quarto integrado à cozinha e dois banheiros, um deles com hidromassagem, garantindo momentos de relaxamento. Todo o ambiente é climatizado. A área externa privativa tem estacionamento, churrasqueiras e espaços para admirar a vista no topo da propriedade. A Casa Romana tem dois quartos e hospeda até quatro pessoas. Ainda em construção, a Casa Mantova terá quarto com banheiro e uma sacada com vista para a natureza. Todas as acomodações têm nomes inspirados em províncias do norte da Itália. Nós estamos fazendo várias, inicialmente três casas, com espaços bem distantes uma da outra, é para formar uma pequena vila mesmo entre as montanhas. Bom, então nós já construímos duas casas, a terceira está finalizando. A primeira é a Casa Reggio, que é uma província italiana de onde meu bisavô veio em 1880. Nós queremos deixar marcado, não só para os nossos filhos e netos, mas como também para a região, para saber de onde vieram, por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós viemos de algum lugar. As hospedagens acompanham um café típico italiano, servido em uma cesta de piquenique. Muitas delícias para iniciar o dia com toda a energia. Aproveitando a natureza de Doutor Ricardo, o világio de Imonte oferece espaços charmosos na ampla área externa. O diferencial é um lago enorme no formato de coração, além de ambientes instagramáveis aos apaixonados por fotos. Outros projetos futuros são a construção de um prédio com 80 metros para eventos e um pequeno museu da cultura italiana. A pousada está localizada na linha Bonita, a cerca de 300 metros da RS-332. Fica a poucos quilômetros da gruta Nossa Senhora de Lourdes, além de estar próxima do Cristo Protetor de Encantado. As locações podem ser feitas pelo booking ou no Airbnb. Na descrição do vídeo deixamos contato para mais informações. A dica extra para quem for se hospedar no világio é conhecer o restaurante Biocchi. No vasto cardápio é oferecido um jantar típico italiano com cerca de 20 tipos diferentes de pratos. Com uma verdadeira explosão de sabores, lembra por que Doutor Ricardo é conhecida como a Terra do Filó. Evento típico dos antepassados italianos com mesa farta e atividades culturais. Se você busca momentos nostálgicos, sossego em meio à natureza e boa gastronomia, o világio Deimonte e o Doutor Ricardo são destinos perfeitos. Bora lá aproveitar o Vale do Taquarim. Já conhece a gruta Nossa Senhora de Lourdes, Doutor Ricardo? Se trata de um dos ambientes religiosos mais belos do Brasil, com um altar montado em uma imensa cavidade rochosa e uma cascata com cerca de 50 metros. Esse destino aparece com frequência em nossas redes sociais, acompanhe o 365 vezes no Vale e saiba tudo sobre o turismo no Vale do Taquarim. Um abraço a todos e até a próxima trip.